Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossos estudos da periodização do treinamento e nesse vídeo nós vamos começar a falar sobre carga de treinamento e nós dividimos a carga de treinamento, ou seja, a quantidade de trabalho realizado, de duas formas, externa e interna. A carga externa é aquela carga que o profissional prescreve para o praticante realizar, como por exemplo, na musculação, é o produto entre séries, repetições e o peso de um determinado exercício. Isso é carga externa. A carga interna é a relação que o praticante tem da percepção do esforço em virtude de uma carga externa. Ou seja, é como que o praticante lida com a percepção do esforço na carga prescrita. Hoje nós temos essas duas formas de controle de carga como fidedignas na literatura para que a gente possa fazer com que o atleta ou praticante evolua e não desenvolva uma possível síndrome do excesso de treinamento, como por exemplo, o overtraining. Por meio dessas duas propostas de controle de carga, nós conseguimos então deixar o treinamento cada vez mais adaptativo. Hoje a literatura mostra a importância que se tem do controle da carga interna de trabalho. Por quê? Porque muitas vezes o profissional prescreve uma carga X só porque o praticante percebe aquela carga de uma forma diferente entre os programas de treinamento. Porque a percepção do indivíduo modifica conforme os dias passam, o período que ele está, se teve ou não teve uma boa noite de sono, se alimentou bem no dia anterior ou no próprio dia do treino, e assim por diante. Então nós temos formas de fazer o controle da carga de treinamento de forma interna utilizando a frequência cardíaca e a percepção subjetiva de esforço, como por exemplo a escala de Foster, que é uma escala de Borg adaptada. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz isso então na prática. Utilizando a frequência cardíaca de reserva, parâmetros de frequência cardíaca, é uma forma que é um pouco complicada de se aplicar na prática, por mais que seja bastante interessante, mas muitas vezes se torna inviável de fazer esse modelo. Porém, se você tiver condições de fazer, faça, porque é muito bom esse modelo. Como que funciona? Primeiramente, é dividido em zonas, zona 1 até a zona 5, e cada zona possui uma faixa de trabalho da frequência cardíaca de reserva. E nós fazemos, então, a contagem de tempo em minutos que o indivíduo fica em cada uma dessas zonas no treinamento e multiplicamos pelo valor da zona. Vou dar um exemplo para vocês. Se um indivíduo fez um treinamento durante 20 minutos, sendo 10 minutos na zona 3 e 10 minutos na zona 5, nós fazemos, então, 10 vezes 3 mais 10 vezes 5. Nós fazemos dessa forma para encontrar a carga interna de trabalho, isso utilizando a frequência cardíaca de reserva. Porém, ao longo dos anos, foram tentando se descobrir cada vez mais métodos, fórmulas, que sejam de maneira mais eficiente e direto ao ponto, e, claro, cada vez mais aplicável na prática para se controlar a carga interna. É muito importante falar também, pessoal, que o controle de carga interna trabalha com algumas variáveis para que a gente possa fazer os devidos registros e as devidas interpretações, como, por exemplo, estas que vocês estão vendo aí. Então, quando nós fazemos o controle de carga interna, nós utilizamos a contagem da carga de treino da semana, também chamada de carga de treinamento semanal total, tanto faz, carga de treino média por dia ou carga de treinamento média diária, tanto faz também, a monotonia, a monotonia é muito importante, por quê? Porque é uma razão entre a variabilidade das cargas de treinamento durante uma semana e o training strain, que também é chamado de estresse de treino ou simplesmente estresse. Então, nós utilizamos esses quatro parâmetros para poder registrar a carga interna de treinamento. Existe uma fórmula, uma maneira de se fazer isso com uma maneira bem mais direta ao ponto. Olha só, nós utilizamos a percepção subjetiva de esforço multiplicada pelo volume da sessão. Então, o que significa isso na prática? Significa que nós utilizamos uma escala que é uma escala adaptada de Foster e colaboradores, em que essa escala é uma adaptação da escala de Borg original, aquela escala de Borg de 6 a 20, em que o indivíduo tem a sua percepção do esforço que varia entre zero a 10. Sendo zero o repouso, sem estímulo nenhum, e 10 o máximo de esforço sentido em um estímulo. E nós fazemos, então, um cálculo por meio desta fórmula aí. Percepção subjetiva de esforço vezes o volume da sessão. Então, suponha que você tenha uma prescrição de 30 minutos de treinamento aeróbico, por exemplo, um treinamento de corrida, um treinamento contínuo, 30 minutos, em que o indivíduo tem a percepção desse esforço 4. Um pouco difícil na escala. Bom, nós fazemos a multiplicação de 4 vezes 30 e nós registramos estes resultados em unidades arbitrárias. O A. Chamado desta forma, pessoal, porque não existe nenhum registro no sistema internacional de unidades. Então, é simplesmente um valor. É simplesmente 120, neste exemplo que eu citei para vocês. Então, nós registramos isto em unidades arbitrárias. Nós fazemos desta forma. Então, no próximo vídeo, pessoal, eu vou mostrar para vocês um exemplo prático de uma semana completa de treino com diferentes volumes, diferentes percepções para a gente desenvolver o controle de carga interna para que você possa reproduzir isso na sua prática, na sua prescrição. Combinado? Então, se vocês tiverem mais dúvidas, deixe nos comentários que eu vou responder com maior carinho, maior atenção. Muito obrigado mais uma vez por estarem comigo, um forte abraço e até o próximo vídeo.